E portanto, dentro da disponibilidade, era uma linha, um texto honesto, tirou-se dentro da disponibilidade, mas a verdade é que isso é uma hipocrisia, porque nós estamos dependentes, e sempre estivemos, e cada vez mais, dependentes da disponibilidade dos médicos, dos técnicos, dos enfermeiros, de toda a gente que nos vai tratar. Se não houver disponibilidade, é o que está a acontecer, não é? Marcamos uma consulta para a oftalmologia, para a guarda, mas daqui a 5 anos. Então, temos direito a ter uma consulta de oftalmologia, mas como não há disponibilidade, é daqui a 5 anos, se não morrermos antes. Foi uma hipocrisia do Partido Socialista e mais nada. Meus caros, muito boa noite, especialmente àqueles que preferem ver este telejornal, esta televisão, do que aquelas que nos impingem pelos olhos adentro, e que as quatro juntas não valem uma. Aqui, vocês ouvem o outro lado da história, aliás, o lado que toda a gente vê que é verdade, em contrapartida com aquilo que nos impingem nos três canais abertos de televisão, e mais um que é a RTP2, que acaba por dar as mesmas notícias da RTP1, só que mais tarde, e aí, de certeza absoluta, que não vemos a verdade, ou pelo menos a verdade toda. Aqui, sim, o outro lado de cada história. E temos aqui os meus últimos dois vídeos, eu faço tudo seguido, mas como chega a 40 minutos, já repararam com certeza, acabo por partir aquilo em dois, porque senão fica muito longo, parece o telejornal da SIC, que tem para aí 10 intervalos, e ninguém consegue chegar até ao fim. Então, eu parto aquilo em dois, e provavelmente também vai acontecer o mesmo, este telejornal. Bom, portanto, não se aflijam de verem a primeira parte e a segunda parte, podem sempre ver uma de cada vez, sem problema nenhum. Bom, começamos aqui, como já há dois dias não estou no vosso convívio, no que diz respeito às notícias. Mas, ontem, publiquei um vídeo sobre quem é o verdadeiro pai, o verdadeiro pai do SNS, que não é Arnaud. As coisas vieram a ser feitas, paulatinamente, desde o século passado, desde Ricardo Jorge. Vejam o meu último vídeo e já lá passaremos com certeza absoluta, terei oportunidade para vos chamar a atenção para ele. Marcelo foi interpelado por um apoiante do Chega, e diz ele que os portugueses decidem o que querem. O problema é que não são os portugueses quem decide o que querem. O problema é que são metade dos portugueses quem decide o que querem. A outra metade fica em casa, e ao ficar em casa, o que faz é dar-se, entregar-se completamente nas mãos de quem vai votar. Eu ainda hoje vejo aqui gente que diz, não, eu não vou votar, que eu quero revoltar-me contra esta miséria, estes bandidos, esta bandidagem, esta corrupção, este compadrio, por isso eu não vou votar. Bom, ao não ir votar, está justamente a legitimar essa bandidagem, esse compadrio de que fala. Porque se não vota, se o leitor não vota, votam os outros por si. E então os votos dos outros valem duas vezes, valem os dele e valem os seus. Com 50% de abstenção como nós temos, em vez de irmos 10 milhões e dizer o que queremos, só vão os outros 5 milhões. Os outros 5 milhões não é o querido leitor que vai ficar em casa, é refastelado no seu sofá ou então vai para a praia. Não, são os seus vizinhos. Os seus vizinhos que se calhar são subsídio ou dependentes, é que vão lá votar no partido que lhes interessa a eles. Mas olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O partido que lhe interessa a eles, é o subsídio ou dependentes, não é o mesmo que lhe interessa a si. É o oposto. E portanto, se o meu amigo não vai votar, eles votam duas vezes. Votam por eles e votam por si. Pense nisso. Ficar em casa, votar nulo ou votar branco é a mesma estupidez. Não serve para nada, absolutamente para nada, votar nulo ou branco. Serve só para a estatística, mas não tem nenhuma função em termos finais da legislatura que vai ser eleita, dos deputados que vão ser eleitos para a Assembleia da República. Portanto, votar nulo ou votar branco, olha, vão mais ficar em casa, que pelo menos não gasta dinheiro no transporte. E temos aqui o Marcelo a dizer que, enfim, os portugueses votaram naquilo. E se votaram naquilo, agora temos que aguentar até as próximas eleições. A minha esperança é que essas próximas eleições não durem até 2026. Durem apenas até para o ano que vem. Tirar a quem trabalha para dar a quem não quer trabalhar, meus caros, é incentivar os dois a não fazer nada. Quem trabalha fica desmoralizado e quem recebe sem trabalhar vê que não é preciso trabalhar. Portanto, estão os dois de acordo. Um, deixa de trabalhar porque metade do fruto do seu trabalho é para dar a quem não quer fazer nada. e o outro que está a receber em casa as benesses todas, também diz para que é que eu vou trabalhar se me dão tudo. Portanto, associo a dependência justamente aquela, apenas aquela, que para pessoas que não querem trabalhar, atenção, não é as que não podem, as que não podem têm direito a ficar em casa, já trabalharam, estão reformados, ou estão doentes, não podem trabalhar. Muito bem. Agora, aqueles jovens com metade da minha idade, que nunca trabalharam, que estão encostados aí aos centros de emprego, isso está tudo errado. Enquanto houver isso, os outros veem. E isso é um veneno para a sociedade. A subsídio é a dependência dos jovens que podem trabalhar, mas que se recusam a fazê-lo, é o maior veneno da sociedade. Outra máxima. A família deve educar para que a escola possa ensinar. Educar, meus caros, o nosso ministério não devia ser da educação. Eu sou professor, eu não educo, eu ensino. A educação é dada em casa, é claro. É claro que há muitas famílias disfuncionais e as crianças não têm em casa gente à altura para as educar. Para essa estamos lá nós. Nós também educamos, mas ouçam o que eu digo, também educo. Também chamo a atenção, também corrijo posturas, também. Agora, a minha função principal não é educar as crianças, é ensinar-lhes matemática. Enquanto tivermos ministérios que são da educação, ou seja, da indominação mental, em vez de ser do ensino, estamos feitos. A escola não anda para a frente. Meus caros, a escola é para ensinar e a família é para educar. A última fotografia tirada das torres gêmeas no dia anterior, no dia 10 de setembro, encontrei a Nanette. Eu digo, depois disto, muita atrocidade se fez. Muita mentira foi contada. E eu, até hoje, não sei quem atirou as torres gêmeas ao chão. Nem eu, nem você. De certeza absoluta que entre nós, os dois, nenhum dos dois sabe quem foi. E já lá vão tantos anos. Já lá vão 19 anos. É inacreditável tudo o que se construiu em volta desta história. E faz também anos, embora menos, 18 anos, um a menos o Fórum de Viseu, o meu distrito. Distrito de onde eu nasci, os meus pais também. Houve ali um despique grande entre o Fórum Viseu e o Palácio de Gelo. Este Fórum foi inaugurado em 2005. O que se pensava passar a ser o Ex Libras, porque antigamente já havia o Palácio de Gelo, mas o antigo. Quando eu ia comprar o equipamento do Sporting, todos os anos, para oferecer à minha filha mais nova. Aquela que aparece na televisão a comentar a bola. E, portanto, já desde pequenina eu fazia isso no Palácio de Gelo antigo. Destornando, portanto, pensava, o Fórum Viseu que ia destornar o antigo Palácio de Gelo de 1996. E até um certo ponto conseguiu. Mas logo a seguir o Palácio de Gelo entrou em obras. Meus caros, e é este o pulsar da vida. Nem os criadores do Fórum imaginariam que a resposta do seu concorrente fosse logo entrar em obras no ano seguinte. E assim aconteceu. Esteve dois anos em obras, também as obras duraram mais do que previsto, mas voltou em 2008 e voltou a tomar a primazia. Portanto, quando se pensa que se vai, enfim, ofuscar a concorrência, muitas vezes não é isso que acontece. Ou se acontece, é durante pouco tempo. As empresas em Portugal têm que pensar bem qual é o mercado a que elas se dirigem, porque muitas vezes pensam uma coisa e acontece-lhes outra. Ora, isto também porque a maioria dos empresários em Portugal não têm nenhum curso de formação verdadeiro, não é esse o do centro de emprego. Isso vale mais não ter. Isso vale mais não ter, que era tempo perdido. Mas não têm formação empresarial. A maioria, como sabem, a maioria dos empresários portugueses têm apenas o oitavo ano de escolaridade. É muito pouco no tempo que corre. Não quero dizer que não haja grandes empresários, até com menos escolaridade, mas esses serão uma exceção e não a regra. É preciso estudar, meus caros. Para tudo é preciso estudar. E quando falo em estudo, temos aqui o Sol que nos diz que Bruxelas vai dar 15 dias a Portugal para explicar a extensão da concessão de barragens à EDP. Pois é, no tempo do nosso amigo Sócrates, não pensem que isto são a roupa dos presidiários. Na América são assim cor de laranja. Em Portugal ainda não. Se fossem presidiários também não se perdia nada, mas não é o caso. Ainda não estão presidiários, ainda não foram sequer julgados e eu só peço a Deus estar vivo, eu só peço a Deus estar ainda vivo para assistir ao julgamento de Sócrates. Quer dizer que vou chegar a uma idade bastante avançada, meus caros. Vou chegar a uma idade muito avançada. Só peço isso, mais nada. E, portanto, o governo de Costa, ou de Costa, tem até ao fim do mês para justificar à Comissão Europeia a decisão tomada pelo governo de Sócrates, de quem ninguém fala, Sócrates foi apagado da história, era o engenheiro, Sócrates, lembram-se? Não era José Sócrates, como este é António Costa, o outro era Paço Coelho, não, mas aquele era o engenheiro, o senhor engenheiro José Sócrates. E então a decisão tomada pelo governo do senhor engenheiro José Sócrates, em 2007, de estender 27 contratos de concessão hidrelétricas a favor da EDP, isto sem concurso público. E depois disto vai ter que explicar porque é que esta, esta empresa que comprou, enfim, a quem deu a concessão, depois vendeu muitas barragens e não pagou um tostão. Isto é outro assunto que vem a seguir, meus caros. É claro que o que eu digo em cima é que Costa está sem sorte nenhuma, está em maré de azar. Não pode responder sem acusar o governo de ensinheiro José Sócrates e do PS, o partido é o mesmo, de corrupção. Ele não pode responder sem acusar o governo anterior de corrupção. Vamos lá ver o que é que ele irá dizer. E fomos surpreendidos nos últimos dois dias por uma mão cheia de estudantes em greve climática. Eles sabem lá o que é o clima, eles não estudam a geografia sequer. Bom, mas enfim, ativistas em greve climática e uma delas foi detida durante a manifestação porque portou-se mal, insultou a polícia, recusava-se a sair dali. Bom, uma data de disparates, uma foi detida hoje e vários foram detidos no dia anterior. A pressão destes jovens fanáticos junto do Ministério Público é crime, porque eles estavam aqui a fazer pressão junto do Ministério Público que no dia anterior, no dia anterior foram detidos alguns jovens em greve climática, em greve climática, foram detidos e então eles vieram no dia seguinte protestar junto do Ministério Público. Agora, isso é crime, não é? Pressionar o Ministério Público é crime. Tinham que ser todos detidos e não só aquela jovem. Para além da manifestação ser ilegal, esta gente nem precisa de pedir autorização, eles entram pelas universidades adentro, como se fossem ladrões, como se fossem, enfim, como se fossem aqueles que entraram pelo Capitólio, não é? E os outros lá no Palácio dos Três Poderes. Esses são todos criminosos. Estes, coitados destes atrasados, como são escardoidos e têm os partidos da extrema esquerda por trás, enfim, ninguém os acusa dos crimes que eles próprios cometem. Entrar dentro de uma universidade e ocupar uma universidade é crime em qualquer parte do mundo. E aqui também em Portugal, quer sejam escardoidos, quer não sejam. Entretanto, mais de 100 médicos de hospitais do Norte apresentaram excusa a mais horas extras. Eu não sei como é que Costa quer resolver o problema, aliás, ele nunca resolveu problema nenhum, não é agora que vai resolver o primeiro. Mas como é que o nosso Ministro Pizarro, como é que ele vai resolver também este problema e também até agora não resolveu nenhum. E agora faltaria falar no CEO, o novo CEO, que também até hoje o único problema que resolveu foi fechar, fechar hospitais e dizer, olha, em vez de irem para este hospital, ele está fechado, estas valências não funcionam, vão para outro. Bom, assim é fácil realmente ser gestor, ser CEO do SNS ou do SND, que é o Serviço Nacional de Doença, mas a verdade é que os médicos continuam cada vez mais cansados e, portanto, é assim, ainda ontem vos falei, que em 74, 75 e 76 os médicos eram obrigados a fazer um ano de serviço na periferia para depois poderem concorrer, para depois poderem fazer, digamos, a carreira médica. Tudo isso acabou, isso era comunismo, acabou. Era das poucas coisas que o comunismo tinha bom, se é que alguma, obrigar os médicos que foram formados em Portugal, com o dinheiro dos nossos impostos, a fazerem o serviço em Portugal. Isto devia ser não só para médicos, mas para todos. Forma-se a engenharia, muito bem, vai trabalhar para o estrangeiro, muito bem, mas então tem que pagar a sua formação a Portugal, pelo menos, pelo menos, mesmo assim foi um investimento em vão, porque pagámos 50 mil euros, 100 mil euros para formar um licenciado, um mestre, para depois ir para o estrangeiro, enriquecer outros países, empobrecer-nos a nós, nós não ganhamos nada com isso. Portanto, basicamente, a primeira coisa que estás a fazer é, vais para o estrangeiro, estás no teu direito, mas olha, tens que pagar a tua formação em Portugal. Se não, o melhor que tens a fazer é ir logo para o estrangeiro. A partir do 12º ano vais para o estrangeiro, mas já não oneras o nosso orçamento, já não ocupas lugar nas nossas universidades, já não somos nós a pagar a tua formação, serão os países para onde tu vais trabalhar. Até isso, tudo muito bem, e aliás, era a coisa que os pilotos da TAP tinham que fazer quando se formavam na Força Aérea, tinham que estar uns anos na Força Aérea para depois irem para a TAP, todos iam para a TAP, ganhavam muito mais, não é? E na Força Aérea também nos pode estar até aos 70. Portanto, eles estavam lá 5 ou 6 anos, mas tinham que lá estar. Aqueles anos tinham que lá estar e a seguir. E um tratado da sua vida. É isto que eu preconizo, qualquer licenciado em Portugal deve prestar serviço em Portugal, em primeiro lugar. Não querendo, muito bem, está no seu direito, vai-se embora, mas tem que devolver, não de uma vez toda, claro, por tranches, por mensalmente, anualmente, o dinheiro que nós gastamos na sua formação, uma vez que o país nada aproveitou do dinheiro que investiu na formação daquele jovem. Se depois voltar a vir para Portugal, aí se dá ressarcido novamente, aliás, é isto que Costa e quer fazer, quer dar 600 euros a quem vier do estrangeiro trabalhar para Portugal. Lá ganha 5 mil euros, aqui ganha 1.500, mas não faz mal porque o Costa ao final do ano, do ano, não é? Do mês, vai-lhe dar 600 euros e com certeza que estamos a ver, é uma proposta irrecusável, não é? I'll make him an offer, he can't refuse, como diria o padrinho. E, portanto, claro, quem é que não troca os 3 mil euros ou 4 ou 5 que lá ganha por 1.500 euros cá, se depois no final do ano vai receber 600 euros, aquela fortuna de 600 euros. Bom, portanto, tomem-me a ver que toda a gente virá lá para cá. Bom, mas, portanto, os médicos vão-se embora, não querem fazer mais horas extras e o nosso SNS só funciona com as horas extras dos médicos, mais nada. Se todos recusarem a fazer horas extras, meus caros, eu posso-vos garantir que em menos de meio ano nós vamos ter aí 5 milhões de portugueses sem consultas, sem nada, absolutamente sem nada, porque eles estão a trabalhar tanto nas horas extras como nas horas normais, não há nada a fazer. Mais uma super tarefa que Ventura deu à incompetência do PS com cifrão. Nós não atacamos o Serviço Nacional de Saúde, nós atacamos a incompetência do PS com cifrão ou sem ele, mas quando se fala em PS é sempre com cifrão, como sabem. Vejam este vídeo que é brutal. Eu reputo dos vídeos mais inacreditáveis que Ventura fez, intervenções que ele fez na Assembleia da República, é claro, de improviso como todas as outras. Eu até comentei, mais à frente, até comentei esta intervenção. O crime de que se fala? O crime da moça que matou a irmã e enterrou lá no Arial, PJ de menor que matou e enterrou a irmã por causa de um telemóvel. Chegámos a isto, não é? Este país é isto. Estamos perfeitamente sem princípio, sem nada. Este está... O povo não tem, enfim. Também é uma família muito problemática, o pai doente e mais não sei o quê. E o processo na CPCJ tinha sido encerrado. Eu pergunto mais uma vez, para que é que serve a CPCJ, e continuo, para que é que serve o centro de emprego, se não para dar emprego àquela gente, tanto num caso como no outro. Por exemplo, as crianças étnicas. Alguma vez uma criança étnica, filha de um cigadão, foi retirada à família? Olha, mesmo que o pai esteja preso na cadeia e a mãe na outra, como acontece aqui, como aconteceu o ano passado aqui na minha escola, quatro alunos tiveram pai e mãe presos. Não temos nenhum problema com a comunidade cigana, mas tiveram quatro presos, mãe e pai, de quatro alunos. Quem é que tratou deles? Ninguém sabe. A CPCJ tem que saber disso? Claro que não. Perguntei a alguns deles, quem é que trata de vocês? Ah, é uma avó, mas ele deixa-nos fazer o que a gente quer, coitado, uma pessoa já de uma certa idade. Quatro crianças que não tiveram quem tratasse delas durante quase o ano inteiro. Onde está a CPCJ? Não. Para os étnicos não há CPCJ. Rui Moreira volta atrás e a estátua de Camilo vai continuar no Largo Amor de Perdição. Isto era o maior problema que Portugal passou durante esta semana. Para o tudo. Para tudo que há aqui uma estátua que está em Camilo Castelo Branco abraçado a uma mulher nua. Para tudo, não pode fazer-se mais nada, temos que discutir isto. Nem sei como é que o Marcelo não convocou um Conselho de Estado, seria o terceiro. Depois a meio interrompia para o Costa falar, mas o Costa tinha que ir à casa de banho e não podia falar. Depois quando voltasse em Fevereiro, o Costa chegava lá e dizia, olha, não tem nada para dizer. Um palhaço. É o que eu digo, um palhaço. Não digo quem é, mas toda a gente percebe. Nada mais do que um palhaço. Como se o Porto não tivesse nada mais em que pensar. Milhares de drogados a comprarem droga e a injetarem-se a céu aberto, como vimos nas reportagens de várias televisões. Não foi só numa, foi mais do que uma. Uma pobreza massiva e cada vez maior que bate recordes. No Porto e no Grande Porto. E o problema do palhaço era a estátua. Inacreditável. A SIC foi a primeira TV a abandonar a apresentação do livro de Cavaco Silva, quando aquilo começou a entrar nos calos ao Costa, indiretamente, indiretamente, mas não podia ser mais direto. A SIC, desligou logo. A seguir, passado cinco minutos, foi a CNN, só ficou mesmo a RTP3. Ambas as TVs falidas e capturadas pelo PS com cifrão. Mas eu não preciso dizer com cifrão. Quando digo, por exemplo, Medina sem R, também não precisava dizer sem R. o R não está lá, não é? Por isso, quando agora disser PS com cifrão, não preciso dizer. O cifrão está lá. As duas superiores intervenções de Ventura, lá está o meu comentário às duas superiores intervenções que ele teve, anteontem, brutais. Também são dois vídeos, penso eu. Este é o primeiro e este é o segundo. Este é um comentário à intervenção de Pedro Frazão, o nosso ministro que trata da... O nosso ministro. O nosso deputado que trata da saúde. Há de ser ministro um dia. E na segunda parte eu levanto o véu para explicar quem foi o pai do SNS, uma vez que naquele dia o SNS fazia 44 anos. Mas depois, não satisfeito, como isto deu muito, muito brado, ainda fiz um outro vídeo onde expliquei com os documentos ao meu lado, como agora tenho aqui, documentos ao meu lado no meu esquerdo e no vosso esquerdo também, como estou a ver aqui, com os documentos sobre a história do SNS. Não são coisas que me passam pela cabeça. Toda a história que eu vou contar no próximo vídeo foi documentada e tem os documentos ao meu lado para vocês poderem confirmar e tem os links. Ainda por cima, recorro ao próprio SNS. Não é ninguém, não é a Wikipédia. Não. É o próprio SNS que conta a sua história. E ela é brutal. Percebem, ao ler essa história, que o pai verdadeiro pai ou avô, tetra-avô, avá, melhor dito, foi Ricardo Jorge e depois foi Salazar e depois foi Marcelo Caetano e só depois, mas muito depois, é que apareceu Arnaud a fazer o quê? A compilar a legislação toda, a mudar o nome e a chamar-lhe SNS. Foi o que ele fez. Foi mudar o que já estava tudo, mudar o nome, aquilo tudo e chamar-lhe SNS. Foi essa a grande obra de Arnaud. E esta fotografia que eu hoje escolhi também para a capa deste memorial no Facebook é algo que me arrepia, porque nós vemos, aliás, estamos a ver aqui, estas fotografias são dezenas, são centenas, são milhares que são tiradas e nessas fotografias aparece aqui este amigo que está a comandar o barco. Este amigo que está a comandar o barco não é um de refugiados, é o tipo que recebe dinheiro a trazê-los para cá e depois leva-os para lá, deixa-os aí no lado qualquer, deixa-os lá no porto de Lampedusa, eles são enviados, passados para o navio, alguns caem e morrem infelizmente, este vem-se embora todo contente outra vez, este, quem diz este, diz milhares de outros, não é? Este, é simbolicamente este. Portanto, mas ninguém quer saber dos pilotos dos barcos que são os traficantes, os genocidas e traficantes de carne humana, como eu lhes chamo, ninguém quer saber deles, chegam ali, levam as pessoas até ao porto e vêm-se embora, é pá, mas como é que é possível que eles se venham embora, como é que ninguém os agarra, como é que ninguém os prende? Eles estão bem identificados em milhares de fotos, mas ninguém os quer prender, lembram-me os incendiários, ninguém quer prender os incendiários, porque se prenderam os incendiários todos, depois não há incêndios, ninguém ganha dinheiro no ano seguinte, é pá, isto é igual, quer dizer, toda a gente vê quem são estes tipos, o barco é deles, eles não abandonam o barco e não voltam a nada para as costas da Síria, nem para as costas da Líbia, não, eles vêm com o barco, deixam-nos vir embora com o barco, é inacreditável isto, não é? E aqui está o vídeo em que eu conto a verdadeira história do SNS, que pouco tem a ver com Arnaud e nada com o PS. Tenho sempre ao meu lado os documentos aos quais me refiro, os vários anos e aquilo que se fez ao longo dos anos para se cumprir, para se construir o edifício que é hoje o SNS. Bem, atenção, para se cumprir e para se construir no papel, porque na prática aquilo é bola. Uma das diferenças, talvez a maior, que Arnaud inseriu nos textos anteriores do SNS, só que não chamava assim, foi esta, é que antigamente dizia-se o SNS, não chamando assim, a saúde em Portugal é aberta, é livre para todos os portugueses mediante a disponibilidade dos serviços. Ora, isso foi retirado, essa foi talvez a grande alteração do novo SNS para o antigo, isso foi retirado. Ouça, mas foi retirado do papel, mas continuamos e cada vez mais a sofrer porque não há disponibilidade nos serviços. Salazar e Marcelo Caetano eram honestos, diziam assim, mediante o que nós podemos, mediante os médicos que há, os enfermeiros, as instalações, os hospitais, que foi Salazar quem mandou construir todos os grandes hospitais que hoje existem, todos, quase todos, praticamente os maiores, e mesmo assim havia mais doentes do que médicos, não é? E portanto dentro da disponibilidade, era uma linha, um texto honesto, tirou-se dentro da disponibilidade, mas a verdade é que isso é uma hipocrisia, porque nós estamos dependentes e sempre estivemos e cada vez mais dependentes da disponibilidade dos médicos, dos técnicos, dos enfermeiros e toda a gente que nos vai tratar, se não houver disponibilidade, é o que está a acontecer, não é? Marcamos uma consulta para a oftalmologia, para a guarda, mas daqui a 5 anos. Então, temos direito a ter uma consulta de oftalmologia, mas como não há disponibilidade, é daqui a 5 anos, se não morrermos antes. Foi uma hipocrisia do Partido Socialista e mais nada.